Hoje nós vamos falar sobre Pedro Malazarte, que também pode ser chamado de Pedro Malazartes. Pedro Malazarte tem esse sobrenome que pode ser escrito com S ou com Z, tá certo? Você já ouviu falar dele? Quem foi Pedro Malazarte? Então, as primeiras referências dele, as mais antigas, datam do século XIII e XIV. Na Península Ibérica, ali na região de Portugal e Espanha. Acredita-se que ele seja um personagem tradicional de contos dessa região. E muito famoso lá, acabou também tornando-se muito famoso no Brasil. Um ator muito conhecido, que interpretava as peripécias de Pedro Malazarte, era o nosso querido Mazzarotti, tá certo? Então, Pedro Malazarte nasceu lá na cultura portuguesa, muito provavelmente. E um pesquisador de cultura nacional, refere-se a ele como um exemplo de burlão invencível. Ou seja, Pedro Malazarte era trapaceiro e sempre se dava bem nas suas trapaças. As suas histórias são muito engraçadas por isso, porque elas têm um tom muito humorístico, muito engraçado e não servem para fins pedagógicos, tá gente? Porque Pedro Malazarte, apesar de muito desonesto e trambiqueiro, ele acaba sempre se dando bem, tá? Então, hoje nós vamos conhecer um conto em que Pedro Malazarte é o nosso personagem. Uma de suas aventuras muito conhecidas é de quando ele cozinha sem fogo. Então, o título da história é Pedro Malazarte, de como Malazarte cozinha sem fogo. Quando chegou à cidade, Pedro meteu-se em divertimentos com os estudantes e gastou todo o dinheiro. E antes que ficasse de todo limpo, comprou uma panelinha de trempe, uma matula e seguiu viagem. Já havia caminhado muito, quando avistou um rancho desocupado. Resolveu descansar feliz. Fez logo, fez fogo, pôs a panela de três pés com a matula a aquecer, mas nisto vem chegando uma tropa. Pedro Malazarte, mais que depressa, pôs um monte de terra sobre o fogo e ficou muito quieto diante da panela que fumegava. Os tropeiros, vendo aquilo, ficaram muito espantados e disseram. Que moda é esta! Patrício, de cozinhar sem fogo. Pedro respondeu logo. Isto não é para todos. Pois, não veem logo que a minha panela é mágica? Então, cozinha sem fogo? E, como estão vendo, ia a qualquer hora. Mas, como a fada me disse que estou por poucos dias de vida, posso negociá-la. Os tropeiros viram naquilo um achado, provaram da comida e acharam tudo muito bom. Compraram a panela, pagando por ela quanto lhes fora pedido. Quando, à hora da ceia, foram cozinhar sem fogo, deram com a marosca. Mas, já era tarde. O Malazarte tinha-se posto a muita distância. Espero que tenham gostado.